Olá, gente, meu nome é Andresa. Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, hoje nós vamos dar início a nossa aula vendo um texto poema e a questão da sequência das vogais quando é acompanhada de alguma consoante. Nesse caso, a consoante L. E vamos lá. O poeminha que eu trouxe para vocês hoje é A Valsa das Pugas. E eu gosto de ver se vocês lerem comigo. Vamos ler juntos A Valsa das Pugas. As pugas dançando no meio da rua, dão pulos e pulos sobre a luz da lua. No baile das pugas o passo é assim, três praços para um lado e entra o cupim. O cupim dá três passos, pra lá e pra cá. E a pulga contente toma a guaraná. Quem toca a valsinha é o sabiá e as pulgas pulando pra lá e pra cá. Ah, até as pugas dão som. Quem escreveu esse poema foi Ruth Rocha, tá bom? Pois é, eu gostei muito desse poeminha e espero que vocês também tenham gostado das puginhas. Então, vamos para as perguntas para ver se vocês realmente prestaram a atenção, tá bom? O que as pulgas fazem no meio da rua? O que lá no poema diz que as pulgas fazem no meio da rua? Elas? Elas dançam no meio da rua, na verdade. Vão lá, todas alegres dançando no meio da rua. Quem escreveu este poema, lá no final... Ó, gente, todo o poema que vocês foram ler, ou logo no iniciozinho, ou lá no final de tudo, sempre vai ter o nome do escritor de quem escreveu o poema, tá bom? Então, é sempre importante vocês estarem olhando quem escreveu o poema, ou a historinha, ou qualquer coisa que vocês forem ler. Sempre vai ter o escritor. Então, quem escreveu este poema que a gente viu lá no final foi Ruth Rocha. E quantos passos o cupim dá na dança? Lá no poema também fala, em uma parte que fala assim, ó. No baile das pulgas, o passo é assim, três passos para um lado e entra o cupim. Então, quantos passos a pulga dá? Três passos. Todas as vezes que vocês forem fazer uma interpretação de texto, algo do tipo, a resposta sempre vai estar no texto ou no poema. Então, no caso, tanto o cupim como as pulgas dão três passos pra lá e pra cá, tá bom? É isso. Então, hoje nós vamos ver essa sequenciazinha aqui, ó. As vogais, quando é acompanhada pela consoante L, que no caso fica, a sonoridade dela muda. E isso vai interferir nas palavras quando vocês encontrarem essas duas letrinhas juntas. Por exemplo, ao, fi, você, por exemplo, Ah, outra coisa bem importante, é, quando o L tiver no final da sílaba, ele vai ter o fundo de U. Então, aqui no caso fica, ao, el, iu, ou, um. Tá bom? Vai mudar a sonoridade. E ele nós podemos encontrar em diversas palavras. Ah, mas tia, também tem palavras que também no final da sílaba tem U. É verdade. A língua portuguesa tem três. Mas, com o tempo, à medida que vocês vão conhecendo as palavras, que vocês forem lendo, tá bom? E escrevendo as palavras no dia a dia de vocês, vocês irão descobrindo as palavras que são escritas com L e as palavras que são escritas com U, tá bom? Então, com o tempo, vocês vão estar super acostumados, tá bom? E vão escrever tudo certinho, sem fazer confusão. Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe algumas palavras que a gente pode observar que nós podemos encontrar essa junção, tá bom? No caso do sol, do balde, então, balde, papel, pulga, funil, e jornal. Então, você percebe que no jornal, normalmente dá o som de U, mas é L, tá bom? E vamos a uma atividade para fixar na mente de vocês. Bom, leia as palavras do quadro para completar a frase corretamente. Então, aqui nós temos três palavras. Salvou, soldado e saltou. Observem que nessas três palavras, nós encontramos a vogal quando é acompanhado do L. Ó, salvou, soldado. Saltou. Observem que em saltou tem sal, tá bom? E tem o tou. O tou, ele é com U, mas já o sal, ele tem o som de U, mas se escreve com L, tá bom? Então, o Pedro, o muro e o menino. Então, como nós podemos aqui encaixar essas três palavras nesse contexto? O... Saltou o Pedro? Não, né? Então, o soldado Pedro. Então, já encaixamos a primeira palavra, não é verdade? Ele, o muro... É, salvou o muro? Não, né? Então, o soldado Pedro saltou o muro e... A palavrinha que salvou, que sobrou, no caso, salvou o menino. Então, nós encaixamos três palavrinhas. Então, o soldado Pedro saltou o muro e salvou o menino. Então, nós encaixamos certinho as três palavrinhas no contexto, tá bom? Outra atividade, assim, é para vocês fixarem legal essa questão das vogais acompanhadas pelo L. O soldado Manuel precisa te ajudar para completar a música. Ajude-o completando as palavras com os sons do quadro. Então, aqui nós temos o ao, o eu, o i, o ao e... E nós vamos completar a música, tá bom? Utilizando ele, a questão da completar algumas palavras da música, tá bom? Eu vou ler primeiro tudinho, e aí depois a gente vai completando, tá bom? Bom, marcha, dado, cabeça de pa... Se não achar direito, vai preso no... O quarto pegou fogo, a polícia deu... A bandeira nasceu... Pois é, então aqui nós vamos completando com o... Para ficar certinho, tá bom? Então, aqui, marcha o quê? Soldado. Então, a gente coloca o quê? O O L, na verdade, ó. Marcha soldado. Não é verdade? Cabeça de pá... Pá... Então, a gente completa com o quê? Exatamente, com E L. Porque aí fica, ó... Marcha soldado, cabeça de papel. Pois é. Se não marchar direito, vai preso no... Quart... Atalante. E L. Quartel. O... Então, a mesma coisa. Se quartel aqui é com L, aqui vai ser com o quê? Com L também. Então, ó. O quartel pegou fogo, a polícia deu, sim. Sinal. Então, é com A L. Sinal. S... É o quê? Exatamente, a L também, ó. Salve, salve, salve a bandeira nacional. Então, A L também. Então, essa daqui é a musiquinha que a gente vai compartilhando, tá vendo? Então, aí na casa de vocês, vocês podem encontrar músicas, poemas, historinhas. E todas elas vocês podem estar completando ou, então, encontrando palavras que possam essas juntas aqui, tá bom? E é isso. Nossa aula vai acabando por aqui. O assunto que nós trabalhamos hoje foi a L, L, I, L, O, L e U, L. Tá bom? E é isso. Essa daqui, esse daqui foram os livros que eu me baseei pra fazer essa aulinha pra vocês, tá bom? E é só isso. Até a próxima aula, gente. Tchauzinho. Um beijão pra vocês. E aí E aí Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.